Começou hoje em Belo Horizonte mais uma edição do Minas Trend 2024, com o tema Onde a Moda Movimenta o Mercado, são esperados mais de 300 lojistas de todo o país. Durante três dias de evento, Belo Horizonte se torna a capital da moda, com milhares de expositores de todo o país, atrás das novidades de um setor que não para de crescer. No Brasil, o setor é responsável pela geração de mais de um milhão de empregos, sendo a maioria nas micro e pequenas empresas. Em Minas Gerais, são cerca de 120 mil trabalhadores no setor de vestuário. Nós temos tido ao longo do ano uma forte preocupação com a questão da competitividade dos negócios. Conforme eu disse, nós estamos falando de um universo de micro e pequenas empresas, empresas que têm pouco acesso, normalmente, às tecnologias, a essa questão da inovação, a competitividade. Às vezes o empresário fica muito preocupado em faturar e esquece de que ele tem que ter um negócio competitivo que seja sustentável no tempo. Então, o que a gente tem trazido para cá é um trabalho de, em todo o estado de Minas Gerais, de valorização do local, da cultura do local, de trazer criatividade para a moda. E acho que quando você busca a identidade regional, isso vem com muita força na moda. O Minas Trend é um evento do segmento que reúne, no mesmo lugar, expositores de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias, sendo um conceito inédito no Brasil. Nesta edição, são mais de 120 marcas, sendo 50 estreantes, que foram selecionados seguindo critérios como o conceito de moda, designer e qualidade das matérias-primas. Considerando que esse grande evento reúne os principais nomes e marcas do universo fashion de Minas e do Brasil, é um dos principais eventos de pré-lançamento, antecipando as tendências e modificando o calendário da moda brasileira, promove intercâmbio, troca de conhecimento e integração profissional, colocando em destaque a criatividade. A matéria-prima dessa feira é a criatividade, e essencialmente mineira. O modo de fazer, o modo de ser e de vestir, que influencia positivamente todo o Brasil, inclusive fora do Brasil. O Minas Trend desse ano tem como tema onde a moda se movimenta no mercado, e aborda a evolução da moda mineira nestes 16 anos de evento. E em 2024, traz novidades. No Minas Trend desse ano, nós temos o lançamento do Minas Trend Kids, efetivamente as marcas estão aqui, na última edição a gente teve desfile, mas não teve estandes, showrooms, agora sim, presença do Minas Trend Kids. Falar de Minas Gerais, da nossa cultura é fundamental. Falar também dessa parceria da cadeia, da integração de cadeia, também é muito pertinente. Então, o evento está sendo novamente reinventado, como ele tem que ser feito a cada edição, e o tema visa justamente o reflexo de uma realidade, que é a razão do sucesso do próprio Minas Trend Kids, que é a sua mineridade, mas a integração de toda a cadeia aqui, nesse espaço. Falar de Minas Trend Kids